Portugal Chorou A traica falou É tudo a subir, a gente a tenir sem ter um gostão Portugal Chorou A traica falou Está tudo liso com este aviso comendo o botão Afinal que país é este que a gente está a viver Depois de pagar os impostos nada fica para comer Quem cometeu o calote está a coçar a barriga O governo não quer saber deixando-nos à deriva Assim vai esta política no governo de glutões Gastam o que não é deles, ninguém os vê nas prisões Gastam o que não é deles, ninguém os vê nas prisões Portugal Chorou A traica falou É tudo a subir, a gente a tenir sem ter um gostão Portugal Chorou A traica falou Está tudo liso com este aviso comendo o botão Que tristeza de país Não se consegue sustentar Que terra tão infeliz O povo tem que emigrar Agora temos que pagar Surgiram as confusões Era tão bom e bonito Quando vinham para cá os milhões Doava-se, gastava-se O que eu digo, sabem que não minto Agora o povo é que paga Tem mesmo que apertar o cinto Agora o povo é que paga Tem mesmo que apertar o cinto Portugal Chorou A traica falou É tudo a subir, a gente a tenir sem ter um gostão Portugal Chorou A traica falou Está tudo liso com este aviso comendo o botão Portugal Chorou Portugal Chorou A traica falou É tudo a subir, a gente a tenir sem ter um gostão Portugal Chorou Portugal Chorou Portugal Chorou A traica falou Portugal Chorou Portugal Chorou A traica falou Portugal Chorou É tudo a subir, a gente a tenir sem ter um gostão Portugal Chorou Portugal Chorou Portugal Chorou A traica falou Portugal Chorou Portugal Chorou Portugal Chorou Portugal Chorou Portugal Chorou A CIDADE NO BRASIL